A confirmação foi feita pela própria Força Aérea do Chile, que em comunicado referiu que a aeronave C-130 Hércules descolou pelas 4h55 da tarde, hora local, da cidade de Ponto Arenas e perdeu o contacto com os operadores cerca de uma hora depois. Entre os desaparecidos estão 17 tripulantes e 21 passageiros que viajavam para oferecer apoio logístico. De acordo com a agência de notícias EFE, três das pessoas a bordo são civis. A Força Aérea já veio dizer que não foi ativado qualquer sinal de socorro durante a viagem para a base de presidente Eduardo Frei Montalva, na Antártida. Admite-se até a hipótese de o piloto ter sido forçado a aterrar depois de o avião ficar sem combustível. Informou ainda que está em curso uma operação de busca e salvamento para recuperar o avião e os desaparecidos. Também o presidente do Chile já se pronunciou. Sebastián Pinheira mostrou-se consternado e garantiu que vai para Serrilhos, em Santiago, para acompanhar de perto as operações das equipas de resgate, juntamente com o ministro do Interior e da Segurança Pública e com o ministro da Defesa. Pinheira garantiu ainda que todos os meios aéreos e marítimos estão a ajudar nas operações para encontrar o avião militar.